o pessoal na polenta coloquei a água a farinha de milho e um pouquinho de sal conforme ela vai endurecendo eu vou colocando mais um pouquinho de água nela vou deixar ferver por 30 minutos, sempre mexendo e se precisar colocando um pouquinho de água a polenta já está bem firme mais cinco minutinhos e está pronto não precisem ir no forno, o queijo derrete com o calor da polenta não precisem ir no forno, não precisem ir no forno